Olá meninas, hoje venho vos mostrar, venho partilhar convosco umas coisinhas que eu comprei, nada de especial, comprei umas coisinhas de maquiagem e comprei umas coisinhas, uns acessórios de moda, não foi a roupa, foram uns acessórios. Então o que é que eu comprei? Que há séfora, vício, 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 e na séfora estavam lá estas coisinhas que estavam-se a rir para mim e a dizer assim, compra-me, compra-me, compra-me. Então o que é isto? Isto são umas paletas novas que saíram agora da Sleek, para quem não conhece, é uma marca, penso eu, inglesa, que tem uns blushes super pigmentados e nada, nada caros. Tem blushes e também tem umas paletas de sombras de olhos, muito simpáticas. As paletas têm, penso que, 12 cores e só custam 10 euros. E estas caixinhas de blush, deu-me vontade de trazer todas. Havia para aí 6 paletas diferentes destas. Eu de blushes comprei só uma e depois a outra, esta aqui, esta é Face & Form, não é de blush, esta é pó de contorno, um blush e o iluminador. E esta aqui, a que é de blush, chama-se Blush by 3 e são 3 blushes. Então, eu já vou mostrar, a maravilha. Vou mostrar primeiro este. Ah, isto é uma citação, as cores eram tão lindas, tão, 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 ah! Então, esta é a paleta de blushes. Isto assim, visto na câmera, não dá. Não faz jus ao que realmente isto é. Isto é um coral vibrante, isto é um coral mais, não é tão coral, é mais clementina. Estes dois são mate. E este do meio, é um coral meio pêssego, metalizado, que é o que eu tenho hoje. Não sei se dá para ver, mas eu hoje já mostrei. Pus um bocadinho deste e pus um bocadinho deste metalizado. Até ficou demais. Eu gosto só de pôr o iluminador no topo e isto, como é blush com metalizado, como se fosse um iluminador, eu o pus na bochecha toda e depois, uou, isto é demais para mim. Não estou muito habituada a ir. Mas pronto, para a próxima já sei. E eu vou fazer swatches disto. Este aqui. Bem, para verem a pigmentação disto, olhem só. Brutal. Brutal. Este é da cor do meu casaco, tal e qual. Tal e qual. Este, o clementina. Mais clarinho. E o do meio, que é o que é nacarado. Também é um curado. Estava a dizer que era pisco, mas não. Então, aqui o de baixo é o do meio. Este é que é o shimmer. Este, os outros dois são matte. São fabulosos. Isto, se eu tiver mais queimadinha no verão, vai ficar muito melhor. Comprei esta paleta, que se chama a paleta Lace. Salvo erro. Sim. É paleta Lace. Blush by 3. E a outra paleta que eu comprei é a paleta Face Form. Contouring and Blush Palette. Então, aqui temos, agora não vou fazer swatches, porque já tenho os dedos todos sujos. Aqui temos a cor para fazer o contorno, que é um bronze, um, como é que se chama? Um pó bronzeador matte. Aqui no meio temos um iluminador, que é um beige meio pêssego. E aqui à direita temos o blush, que é parecido com o Orgasm da Nars. Que é, assim, um, este sim é mais um espetáculo. Eu adoro estas coisas. Ainda por cima foi baratíssimo. Estas paletas custaram apenas 13 euros cada uma. E eu ainda tive 20%, portanto, foi um bom negócio. Ah, e comprei outra coisa da Slick também, da Sephora. Comprei isto. Isto o que é? Puro pigmento. Isto não é batom, isto é. São os... É assim. A bisnaguinha. Tem cores fabulosas. Também tem coral mais rosado, tem um coral mais alaranjado. Depois tem o encarnado. Tem... Até tem azul, imagina. Azul, branco. Essas cores não me interessam. Isto chama-se Pout, como é que é? Pout Paint. Ou pot. Não, é Pout Paint. Isto é pigmento, ou seja, nós pomos isto com um pincelinho. Aplicamos com um pincelinho nos lábios. Isto fica super chá. Amazing. Tenho que fazer um tutorial a usar esta... E estes custam apenas 7 euros. Havia cores giríssimas. Dá vontade de trazer todos. A variar. Mas eu aguentei. E só traçou. Pronto. Então, da Sephora foram só estas coisinhas. Ah, comprei um pincelinho. Comprei mais um pincelinho. Assim, achatadinho. Chanfradinho. Que é o número 40. Angle Brush. Não. Angle Blush Brush. Ou seja, isto é um pincel para o blush. Não reparem no meu cabelo. Está tipo juba. Eu hoje isto foi ótimo. Estão a ver? Isto é o meu cabelo. Lavar e secar à maluca. Fica assim. Cheio de volume. Todo. Com umas ondas aqui. Outras ali. Em cima fica mais liso. Porque ele é assim. É meio parvo. É o meu cabelo selvagem. Look Leoa. Depois. Fui à MAC. Não podia deixar vir à MAC. E o que é que eu comprei? Comprei. Um pó que estava a precisar. Nada especial. O Blot Powder. Que é aquele pó. Como se fosse o pó translúcido. Mas este chama-se mesmo o Blot Powder. É um pó anti-brilho. No fundo. Nós quando estamos a meio do dia a brilhar. Com a gordura aqui da zona T. Pegamos neste. Isto é ruim para fora de casa. Pegamos neste. 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 Como é que se chama isto? Não sei. Não é esponjinha. É um pomponzinho. E tiramos o brilho. Já estou a pôr mais. Tiramos o brilho da zona que precisa. Aqui na espanha. Depois trouxe o eyeliner básico. Que é o igual ao meu preto. O meu preto é o Black Track. E este é o... É o... Deep Down. No fundo é igual ao preto. Só que é castanho. Eu hoje tenho. Por acaso. Já não comprei isto esta semana. De maneira que já estriei. Quase tudo. Estou a ver. O eyeliner que eu tenho hoje. É castanho. E eu não tinha um eyeliner castanho. Aliás. O que tinha era de aburrejoar. Uma porcaria. Daquele que salta assim. Com uma boligriminha. Qualquer coisa. Salta logo. Não aguenta nada. E este eu sei que aguenta. Por isso. Agora fui lá buscar o castanho. Não me perguntem quanto custou. Que eu não fixei. Mas não é que já mostrei o pó. E depois. Já me vim embora sem comprar mais nada. E vi isto. Ai pronto. O que é isto António? Disse eu. Na câmera não aparece. É pena. Ah. Assim acho que conseguem ver. Conseguem ver uns veiozinhos azuis. Amarelos. E rosados que isto tem. Isto é um Mineralize Skin Finish. É um pó compacto. Destes que vocês já conhecem. Só que é um iluminador. Mas é um iluminador muito subtil. Ele. Ele tem estes veiozinhos azuis e dourados. E eu não sei bem que cor é que isto é. Sei que dá um brilho super bonito. Dá para aplicar no rosto inteiro. Para dar assim uma. Uma como uma áurea. Uma coisa assim etérica. No rosto inteiro. Ou então dá para aplicar realmente. Nos sítios que eu quero iluminar. Na cana de nariz. Aqui no. Como um iluminador normal. Só que este não tem nada aquele power. Como o meu outro. O tal que está. O Pink Porcelain. Que está descontinuado. Este. Tem assim. Não aparece na câmera. Mas ele. Conseguem ver um nacarado. Isto na câmera não dá para ver. Tem um brilho super super suave. Não é nem dourado. Não. Não tem nada a ver com isso. É assim. Tipo um champanhe. É super bonito. É um champanhe. Mas como eu tenho estes tonzinhos todos misturados. Não é uma cor. Bom. Espreitem. Quando forem uma MAC. Vejam. Acho que isto é da coleção nova. E chama-se. Vou-vos dar um nome disto. Portanto. É o Mineralize Skin Finish. Na cor. Light. Light Scapade. Na cor Light Scapade. Eu vou mostrar aqui para a câmera. Light Scapade. Ok. Espreitem para ver. Quem gosta de iluminadores. Vale a pena. É super subtil. Dá para o dia. Dá para a noite. Mas nada bandeiroso. É mesmo bonito. Pronto. Maquiagem está tudo. Comprei só mais duas coisinhas. Fui à Zara. Está com coisas lindas. Lindas. Morrer. Ai. Dá vontade de trazer tudo aquilo. Está. As cores vivas. As cores pastéis. Os... Ah. Está. Estonteando. E eu só trouxe uma coisinha. Comprei. Uma é Sharpe. Às bolinhas. Ela é fundo creme. Com bolinhas. Com bolinhas cor de coral. Meio coral. Meio fluorescente. Meio. É um coral. Parece o coral do meu casaco. E olha. Vou ver isto que se é tão giro. Sei lá. Eu não sou muito das Sharpes. Muito menos no verão. Mas... Bom. Acho que sim. Eu adoro bolinhas. Por isso é que eu trouxe a Sharpe. Não sou muito das Sharpes. Mas sou... E a outra coisa que eu comprei. Que também não é muito, muito o meu género. Mas é de super tendência. É este colar. Deixa-me cá. Aqui fica muito mal. Porque eu já tenho um topo com folhinhos. Não poderá ser em cima deste topo. Mas adoro ver o contraste do cor de laranja com a turquesa. Acho que fica... O coral com a turquesa. Acho que fica fabulous. E vejam lá que giro que é. Pesado e grande e nananã. E apenas custou a móvica quantia de... 9,95€, meninas. Sim, 9,95€. E mesmo que eu não use, tinha que trazer. Nem que seja para usar na produção de moda que vou fazer para a semana. O que é que acham? Não, mas eu vou usar isto no verão. Com roupa bem queimadinha. Com vestido branco. Ou com coral. Acaso não estou a ver isto com muito mais cores. Com água. Acho que vai ficar giro. Verde água vai ficar giro aqui. Os tons frios juntos. Com amarelo. Mas sobretudo de branco. E bem queimadinha. Acho que vai ficar giro. Às minhas noites de verão. Com uma sandália gira alta. Assim compensada. Com os neutros, talvez. E pronto, acho que... Ah, vou mostrar só mais uma coisinha. Este batom que eu tenho, se estiverem curiosas. Vou colocar a chavar aqui. Este batom que eu tenho. É o Costa Chic da MAC. Já vos mostrei no vídeo dos batons da MAC. Eu quero vos mostrar só que, para quem gosta da cor, mas que não lhes apetece gastar 18,5€. É 18,5€, acho eu. Custa os batons da MAC. Agora já não sei se é 18,5€. São 17,5€. É o mesmo preço das sombras. Por isso, eu acho que é 18,5€. Ah, 18... Olha, bem, não interessa. Whatever. Para quem não quiser gastar tanto dinheiro, eu descobri, sem querer, numa loja da Wells, que é uma para farmácia que há nas lojas Continente. Conhecem. E eles têm... É, Catrice está aqui escrito. Exatamente. E agora vejam que parecido que é com o Costa Chic. Não é igual, mas é muito parecido. Este é mais coral, o da MAC. E o Catrice é mais laranja. Só que é uma laranja muito clarinha. Não tem nada a ver com os outros laranjas que eu tenho ali. Pronto, meninas. Está tudo. Espero que tenham gostado. Foram umas coisinhas que eu adoro. Estas coisinhas são sempre coisinhas. E voilà. Beijinhos e até ao próximo filme. Bye, bye.